Bom, agora diretor, vamos direto para Campo Grande? Tá tudo certo já com a nossa... Opa, está ela aqui, minha amiga Glória Maria. Bom dia, Glória. Por favor, os destaques aí da nossa capital morena. Bom dia, Israel. Israel, a partir de setembro deste ano, 384 atletas e técnicos vão receber durante 12 meses a nova edição dos programas Bolsa Atleta e Técnico Bolsa Técnico. O anúncio foi feito nesta quinta-feira através da assinatura dos termos de adesão para a vigência de 2022 e 2023 na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES. Os contemplados recebem mensalmente um suporte de R$ 500 a R$ 1.500 através de recursos provenientes do Fundo de Investimentos Esportivos, Assim como nos anos anteriores, os benefícios se dividem em oito categorias de Bolsa Atleta e duas de Bolsa Técnico. O benefício impacta todos os 79 municípios daqui do estado de Mato Grosso do Sul através da seleção de atletas para atletas e técnicos daqui do estado. Conforme o coordenador dos programas, o Domingos Sábio da Costa, o total de investimento atualmente aqui no estado dos dois programas bate na casa de R$ 4 milhões.